Seu sonho é viver do futebol. Você poderia escolher qualquer outra profissão, fazer uma faculdade, se tornar engenheiro, médico, advogado, enfermeiro, mas não. O seu coração pulsa pelo futebol de tal maneira que você não consegue se imaginar fazendo outra coisa no futuro. As pessoas até te chamam de sonhador iludido, mas isso não abala nem um pouco o que está no seu coração. Você sente que, mesmo o futebol sendo uma das profissões mais concorridas e injustas do planeta, vai chegar o momento em que Deus vai te honrar e todo esforço terá valido a pena. Por mais que pareça impossível, você sabe que com fé, dedicação e paciência vai chegar o dia que vai poder abrir a boca e falar com orgulho. Eu sou o jogador de futebol profissional. Por outro lado, não podemos simplesmente ignorar a realidade. Existe uma chance enorme de você não atingir o nível profissional no futebol. Dentre milhares e milhares de jovens que sonham em profissionalizar, assim como você, apenas 1% vinga. Nem estamos falando de alto nível, estamos falando de assinar contrato profissional. Isso inclui o jogador do Flamengo, que ganha milhões, e o jogador da segunda divisão do Pará, que ganha um salário mínimo. E se você não estiver dentro desse 1%, investir anos e anos de trabalho, sacrificar momentos com a família, abdicar de festas, fazer dieta, treinar, viajar para jogar, suportar jogos no banco. Tudo isso para, no final, não assinar um contrato profissional e ser uma pessoa, um trabalhador comum. E se, de fato, o futebol não for para você? E se todo esforço que você aplicar, ele for em vão? Será que não vale a pena pensar em largar o futebol em algum momento e partir para outro objetivo na vida? Seja bem-vindo à primeira produção de 2023 do Geração de Atletas. Quando desistir do futebol? Chegou o dia, dá para traduzir o que você está sentindo agora? Estou muito feliz e muito ansioso. Muito feliz e muito ansioso para fazer a estreia como profissional do Santos. Camisa 18, Neymar. Renovou o contrato até 2014 com o Santos. Uma multa recisória de 30 milhões de euros ou 90 milhões de reais. Aí o menino que vale ouro. Mattsson. Neymar. A 0 a 0 aqui no Pacaembu. Não ligou a fita, levantou, topou, outra versão agora do Neymar. Não sei se ele quis... Não deve existir sensação melhor do que pisar pela primeira vez no gramado como jogador profissional. É o momento onde coroa todo o processo de sacrifício de um atleta de futebol. E é o marco do início de uma nova fase. Onde a promessa se torna realidade. Todos deveriam se ajoelhar e agradecer a Deus. Que jogador extraordinário! Não é só você que é ter a sensação de viver esse momento. Milhares de atletas sonham em vingar no profissional. E como você já deve saber, não tem espaço para todo mundo. Quando você está diante de uma profissão tão disputada e com tanta concorrência, qual o caminho para se destacar, conseguir mostrar seu valor e conquistar seus sonhos? Você ama esse esporte? Ama com todas as suas forças? Porque se você não ama, nem vamos nos incomodar. Não vamos abrir essa porta, porque eles vão bater na nossa cara. Eu amo esse esporte. Eu vivo de verdade esse esporte. E tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte. Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora. Quando você entra na quadra, você tem que pensar, eu sou o melhor jogador que existe, não estou nem aí, se Lebron vai jogar. Então deixa eu perguntar de novo, você ama esse esporte? O caminho mais conhecido para atingir o nível profissional no futebol é o caminho da dedicação, do esforço e do sacrifício. Sem sacrifício, não podemos ganhar nada. Então eu fiz um sacrifício incrível, minha família também. E eu acho que eu fiz uma boa opção. Olha, eu não tenho a chave, não tenho a chave. Minha filha need a wine in the state. Minha mãe precisa de casa, então eu tenho dinheiro para fazer. Então eu tenho dinheiro para fazer. Eles me dizem que eu tenho o que eu tenho, então eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar, eu tenho 50 para taxa. Eu tenho rendo em minha paciência, para que eu tenho tempo de gastar. Eu me dizem que eu tenho tempo de gastar. Eu me dizem que eu sei que eu não posso fazer. Você já pensou em desistir do futebol? Talvez agora mesmo você esteja desanimado, estagnado e sem perspectivas concretas de melhora. Pode ser que você ainda não saiba lidar com a pressão do seu treinador, seus companheiros de time e até mesmo da sua família. Muito provavelmente a sua autocobrança em excesso e o seu diálogo interno sejam problemas graves que te jogam para longe do seu melhor desempenho e do seu sonho no futebol. Se você se identificou com esses pontos, temos um convite muito especial para te fazer. Nós, do Geração de Atletas, vamos te dar um presente gratuito agora mesmo. Ao clicar no link da descrição desse vídeo, você será redirecionado para a aula 81 do CFGA com o tema Tire o Foco de Tudo Aquilo que Não Importa. Nessa aula você terá uma mentoria gratuita com Carlos Bertoldi, o famoso ticão. Coach mental de atletas da Premier League, MSL e Série A do Campeonato Brasileiro. Mas atenção, essa aula faz parte do CFGA. Para ter acesso a ela, você teria que assinar o nosso plano de acesso total de 12x de 49,80. Entretanto, apenas por um tempo limitado, você pode ter acesso a esse conteúdo exclusivo de forma gratuita. Assim que terminar esse vídeo, clique no link da descrição e tenha acesso à aula. Antes de a gente abordar a questão de quando um atleta deve considerar a opção de desistir do futebol, vale a pena ressaltar um ponto muito importante. Embora, óbvio, a dedicação seja necessária, ela, o treino, o esforço, não garante que você vai se tornar profissional. E aqui a gente vai apresentar duas verdades incontestáveis para te provar esse ponto. A primeira verdade é que o talento existe e alguns possuem mais do que outros. Durante anos, nos foi vendida a ideia de que Messi é puro talento e Cristiano Ronaldo é um resultado de treino e dedicação. Embora Cristiano Ronaldo realmente seja um exemplo de atleta disciplinado e comprometido, ele é extremamente talentoso. O CR7 sempre foi diferenciado desde quando era novo. Se nossas palavras não são suficientes para te fazer acreditar, ouça da boca do próprio Cristiano. Quando você teve esses momentos difíceis, você poderia ter imaginado estar em um lugar onde você está hoje? Claro, não. Claro, não. Mas eu sempre pensei, quando eu tomo essa decisão, eu vou ser um jogador profissional, eu vou ser algo do futebol. Isso é como eu me sinto. Porque eu me sinto que, desde o começo, eu estava diferente do outros. Eu era um jogador profissional, eu era um jogador profissional. Se você puder falar com meus treinadores, meus amigos, meus parceiros, todo mundo vê que eu era um jogador profissional. Tirar a influência do talento na carreira e no atleta Cristiano Ronaldo é só uma forma conveniente que se tem de vender a ideia de que um atleta comum, somente com esforço e dedicação, consegue chegar ao nível de melhor do mundo. O conceito ficou muito famoso no meio do futebol. Mas vale aqui lembrar, não é porque é uma mentira contada várias vezes que ela se torna uma verdade. A verdade é a seguinte, CR7 é um exemplo de dedicação, mas também de talento acima da média. A segunda verdade é que existem fatores aleatórios fora do seu controle. Imagine você trabalhar 4 anos para jogar uma Copa do Mundo, se dedicar, não faltar um treino, dar vida nos jogos, ser convocado e durante a Copa acabar sofrendo uma lesão. Não foi porque você não se esforçou, simplesmente aconteceu. Chame de azar, de destino, do que quiser. Mas é inegável que existem coisas que estão fora do seu controle. No futebol não é diferente. Um simples detalhe que está fora do seu raio de ação pode interferir no resultado. O que é sério? Vai passar esse lance mesmo? Não pode estar recente, pô. Se ficar triste, está aberto ainda. Não pode. Quando você acredita que o esforço é a única garantia de resultado, acaba abrindo uma porta enorme para a desilusão. É muito fácil reconhecer o fracasso quando não se dedicou. Mas o que pensar quando você se dedica, entrega a sua vida e por causa de fatores externos fora do seu controle, não consegue obter o resultado que merecia? E para que fique bem claro, a nossa intenção aqui não é desvalorizar o trabalho, o treino. Muito pelo contrário. Inclusive, nós temos um programa de treinamentos para jogadores de futebol com o Renato Fenaschi, que é preparador físico, onde ele tem ali oito semanas de treinamentos físicos, né? Voltados a jogador de futebol dentro da nossa plataforma. E se quiser entender melhor como construir uma relação mais eficiente com o treino, assista ao 75 do CFGA. Endeusar a preparação está matando a sua jornada. Você acha que essa parada de quem faz gol é muito treino ou você nasceu para fazer gol? Cara, eu acredito que isso seja dom. Então é o seguinte, você tem o dom, você, quando nasce com isso, a partir do momento que você se aprimora através do treinamento, a tendência é você fazer muito mais. Se aos 15 anos de idade você ainda não tem um futebol acima da média, algo que impressiona, tudo indica uma coisa, que você é um atleta comum. A pergunta que fica aqui, calma, não precisa ter raiva de mim. A pergunta que fica é, um atleta comum consegue chegar ao nível profissional? A resposta está nessa imagem aqui. Ao olhar para essa imagem, você enxerga uma semente. Porém, isso é o que está diante dos seus olhos nesse exato momento. Mas se eu te disser que todas essas outras imagens também são a semente, nas condições corretas, a semente pode se tornar uma árvore, que por sua vez, com fatores externos, pode ser transformada em lápis, papel, mesa, até numa casa. E esse é o conceito que Aristóteles trouxe para a humanidade. Conceito de ato e de potência. Ato é a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é. Já a potência são as possibilidades do ser. Ele ainda não é, mas ele pode vir a ser. O Neymar, campeão de Champions e ídolo de uma nação, já existia em potência quando tinha 10 anos de idade. Mas se ele tivesse escolhido uma outra carreira, se não tivesse se dedicado, ou se tivesse sofrido um acidente sério que o impedisse de jogar futebol, essa potência nunca viraria ato. Mas a semente pode se transformar em um tubarão? Ou em um pássaro? Bom, a resposta é não. Existe um limite para o potencial. Eu sinto te dizer, mas não importa se você pensa positivo e se esforça muito, não é só isso que vai te fazer se tornar um ídolo de basquete dos Estados Unidos. Você tem 15 anos e não sabe nem arremessar uma bola. Jogar basquete profissional está fora do seu potencial. Mas com o futebol é diferente. Desde novo você joga futebol com os amigos. Mesmo que seja em um nível baixo, houve o desenvolvimento de uma relação de intimidade com o esporte. Você talvez não seja jogador profissional hoje, mas existe uma versão sua em potência, muito mais preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente, com um nível muito mais alto, um nível que talvez você nem consiga entender e nem imaginar agora. A verdade é, existe um potencial em você no futebol. Agora, até onde esse potencial pode ir? Até onde esse potencial permite que você chegue? Eu acho que com uns oito anos de idade, oito para nove, foi aí que a galera começou a ver que eu tinha algo diferente. Teve uma vez num torneio que eu fui para um jogo e no jogo eu fiz, acho que eram oito ou nove gols. Pegava bola, saia driblando todo mundo, ligava goleiro, fazia gol e eu ia abraçar meu pai. Bom, se você procurar aí na internet por frases motivacionais, você vai encontrar que basta você se esforçar e acreditar e aí você consegue chegar onde você quer. Bom, podemos chegar então aqui à conclusão que dançar atrai derrota. Se você quer ser profissional, conselho aqui de amigo, evite as dancinhas. Ao nosso ver, a ideia de que pensamento positivo e esforço são suficientes é questionável e não parece condizer com a realidade. O seu potencial tem limite, você não pode chegar onde quiser. Mas a nossa recomendação aqui é que não se preocupe com limite, porque ninguém pode te dizer qual é. O Rodrigo brilha no Real Madrid na seleção brasileira hoje, mas quando tinha 11 anos de idade, tudo isso era potência, nada era ato. Nem ele sabia qual era o limite. E existe apenas uma atitude em comum que o Rodrigo e todos os grandes jogadores de futebol tomaram. Eles aceitaram ser uma semente. Eles aceitaram passar o sufoco de ficar embaixo da terra por um tempo sem ter a mínima ideia de qual árvore seriam e qual tipo de fruto iriam dar. E olha, o processo para transformar uma semente de seringueira em uma mesa de luxo é diferente de uma semente de oliveira. Cada vida e cada jornada é única. Não se preocupe em descobrir exatamente onde sua semente pode te levar. A sua preocupação deve ser em dar todos e o máximo de frutos possível. Você nunca verá seu potencial 100% explorado no futebol se não souber entender os indicadores de desempenho para saber jogar na sua posição. Se não trabalhar a inteligência emocional. Se não parar de ficar treinando como bodybuilder e treinar como jogador. Se não entender como fazer treino técnico de verdade. Se não aprender a se alimentar como atleta. Se não amadurecer. Se não fizer o que precisa ser feito. Você vai se tornar mais um daqueles que tinha potencial, mas não vingou. Agora precisamos tocar em um ponto delicado, mas extremamente crucial. Você provavelmente nunca fez essa reflexão antes. Se fez, bem provável que fez de maneira superficial. Antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Por mais que pareça besteira, pareça uma pequena coisa, isso nos motiva muito a continuar produzindo aqui e chegar a mais atletas, mais jovens, que sonham em jogar no futebol. Sonham no profissional, assim como você. Você não nasceu em berço de ouro? Não. Você não tem carrão importado na sua casa? Não. Mas será que o futebol pode te dar uma vida melhor? Pode. Muito. Se te der uma vida melhor, você vai querer essa vida melhor só pra você? Não, pra mim e pra minha família. Muitos jovens atletas às vezes esquecem que o jogador do interior do Amazonas, que ganha uma pequena ajuda de custo, também é jogador profissional. Por que você perdeu o treino aquele dia? Ninguém te avisou? Mas teve o celular, caralho? Não, eu tô sem celular. Hã? Eu tô sem celular. Tava sem celular. Vem com essa cola. Vem com essa cola. Você quer ser atleta profissional por amar a profissão? Ou por amar as imagens ilusórias que você criou de fama, dinheiro, conforto que você viu pela televisão? Henri, grande jogador francês, foi questionado o que faria se não tivesse se tornado jogador de futebol profissional. A resposta que ele deu foi muito gigante. Se você não tivesse sido um futebol profissional, o que você teria sido? Um amato de futebol. Hã? Um futebol amato? Hã? Um amato de futebol? Tudo bem. Você teria sido morto. Eu ainda não tomei futebol. Nós perguntamos ao Ale, ex-atleta profissional, jogou por vários clubes por São Paulo, teve uma passagem significativa e muito importante pelo Curitiba, se ele ficou rico jogando futebol. E a resposta dele foi essa. Não. Conquistei algumas coisas, mas encerrei, continuei trabalhando, continuo trabalhando, preciso trabalhar. Mas eu sou uma pessoa muito grata ao que o futebol me proporcionou, em todos os aspectos. A reflexão que sugerimos para todos os atletas que sentem dificuldade de entender e saber qual é a real motivação para esse jogador profissional é a seguinte. Imagine que você se profissionalizou com 23 anos na segunda divisão de algum campeonato estadual pequeno. Você teve altos e baixos na sua carreira, mas nunca conseguiu bater o alto nível. O máximo que conseguiu foi a Série C do Brasileirão. Aos 35 anos, você se aposentou, não ficou rico, não ficou famoso, teve a honra de jogar futebol profissional e precisou arrumar um emprego para sustentar a sua família. Não estamos aqui querendo dizer que esse vai ser o seu futuro. Mas a pergunta que fica é, você, sabendo que esse seria o seu futuro, continuaria desejando e querendo e sonhando em seu jogador profissional? Se você respondeu não para essa pergunta, nosso conselho, nossa sugestão é que você repense essa sua escolha de jogar futebol profissional. Repense, com cuidado. Agora, mesmo depois de você repensar, você manteve essa mesma opinião, essa mesma resposta. Aí sim, nosso conselho é, desista. Mas se a resposta foi sim para essa pergunta, bom, aí você ama a profissão. I'm just wondering whether you remember the derby match in 1967 at Goodison, FA Cup, 5th round, and it was shown on a big screen at Anfield at the same time. That's right. Do you remember it? Yeah, I do, I played in it. Did you? I was a goalkeeper for Liverpool. Really? Yeah. Oh, well, that's a stroke of luck me meeting you. Yeah, I'm sorry. Can you remind me of your name? Tommy Lawrence. Tommy, nice to meet you. What do you remember about it? It's a great game, yes. Alan Ball scored the winner. Ouça com atenção o ex-jogador profissional e mentor de atletas Carlos Bertold durante a aula 81 do Centro de Formação do Geração de Atletas. Então respeite você, se respeite, respeite o teu ineditismo, a tua exclusividade, não vai existir outro ser humano igual a você, então respeite esse ser humano, respeite quem você é. Não reduza quem você é por um sonho ainda não realizado ou por um sonho frustrado. Eu fui profissional do futebol durante 16 anos, vivi experiências legais, mas eu me desrespeitei demais no processo. Eu tive desrespeito para comigo mesmo, me achando uma coisa e batendo em mim. E eu falo isso de coração aberto, porque não existe diferença de um papel para mim e para você. Existe que ele teve resultados, ele tem uma capacidade enorme, extraordinária, mas ele pode ser um idiota. Isso não me faz menor do que ninguém, e nem ele maior do que ninguém, por causa do resultado esportivo que ele tem. A profissão de jogador de futebol, ela com certeza é diferente de todas as outras. Essa profissão, ser jogador profissional, ela exige um nível completamente diferente e muito maior, de superação e de entrega. O futebol te coloca em uma situação onde precisa viver no limite entre o caos e a ordem. Você sempre estará a um passo do fracasso e a um passo do sucesso. Hoje você está a um jogo de lesionar e ficar seis meses fora, e a uma ligação de ter uma excelente oportunidade em um grande clube. Essa, meu amigo, é a realidade do esporte que você escolheu viver. O Pedro Silva, um dos integrantes do Geração de Atletas, passou por um momento muito difícil, quando ele estava jogando na NPSL, uma liga semiprofissional dos Estados Unidos. E, durante esse processo, ele fez uma aula, a aula 63 do CFGA, que ele fala exatamente sobre esse ponto. Hoje, as pessoas veem o sofrimento como algo terrível. O sofrimento na sua própria vida, que eu estou falando, tá? O sofrimento, por exemplo, de ter que acordar cedo para fazer algo. O sofrimento de você ter que, de repente, fazer um L2 na terça-feira. Uma situação difícil, uma lesão, um banco de reserva. Qual que é o olhar natural das pessoas, hoje em dia, para isso? É assim, meu Deus, estou sendo castigado. Meu Deus, por que a vida é tão dura comigo? Meu Deus, isso é uma punição. Esse é o olhar, né? Esse é o olhar. Ah, eu não preciso disso, então eu vou fugir disso. Se o futebol me causa do sofrimento, eu vou fugir disso, porque o sofrimento não deve fazer parte da vida. Cara, outra visão totalmente distorcida da realidade. O sofrimento, ele é necessário para o crescimento. E vai entrar de novo naquela questão da jornada. Você não precisa pensar mais do que 30 segundos para você ver que o sofrimento, ele te forja, que ele te torna melhor. É que é através do sofrimento que você adquire virtudes, muitas das vezes. É através do sofrimento que você vence vários dos seus efeitos, que você amadurece, que você se torna menos vaidoso, que você se torna mais caridoso, que você entende melhor a perspectiva da realidade. Às vezes, uma lesão vem, e quando você volta, você se tornou uma pessoa muito melhor, um atleta muito melhor. Às vezes, um banco de reservas vem, e você se torna uma pessoa muito melhor. Às vezes, um período sem clube, de novo, agora esse período que eu passei. Sem clube e tal, e depois cheguei aqui tomando banco. Cara, isso me ajudou muito, 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 muito a entender, velho, que você pode fazer tudo o que você puder. Às vezes, as coisas estão fora do seu controle. Na teoria, tudo parece mais fácil. Mas nós sabemos que, no momento em que seus pais te desmotivam e mostram não confiar no seu futuro no futebol, no momento em que vem aquele rompimento de ligamento ou torção do tornozelo, quando você fica um campeonato inteiro no banco, quando passa meses treinando sozinho e não consegue uma oportunidade sequer em um clube, quando não tem dinheiro para pagar a inscrição na peneira, e o pior de todos, quando você mesmo já não acredita mais no próprio futebol. E é quando vem esses momentos que você se questiona se esse esporte, essa profissão é realmente para você. Se você quer aprender a lidar melhor com o sofrimento da jornada, indicamos que assista a aula 63, Como lidar com a incerteza no futebol. 69, Como manter a força nos momentos difíceis. 79, Não existe herói sem jornada. 81, Tire seu foco daquilo que não importa. Conte cão. Aulas do Centro de Formação do Geração de Atletas. Também recomendamos aqui o livro Em Busca de Sentido, do Victor Frank. É um psiquiatra judeu que viveu, foi preso e sobreviveu ao campo de concentração nazista. O GA tem um presente para você. Ao terminar esse vídeo, clique no link da descrição e tenha acesso à aula 81 do CFGA, com Carlos Bertoldi, Ticão. Tire o foco de tudo aquilo que não importa. É uma aula exclusiva do CFGA que estamos oferecendo por tempo limitado de maneira gratuita para quem estiver assistindo esse vídeo. Tire o foco de tudo aquilo que não importa. Você está dispensando. Você está dispensando por você, não é? Você está dispensando por você? Você está dispensando por você? Ok. Você tem uma vida para criar um... ... você tem uma vida para proteger isso. Perfeito. Você sabe que tem potencial. Você chegou até aqui nesse vídeo. Então isso significa que você já entende que o futebol não é só benefícios, não é só fama, não é só dinheiro. Você realmente ama a profissão. Você entende também que não é só trabalho duro e esforço que são suficientes. Você sabe que existem coisas a mais, fatores aleatórios. Você entende que para você ter um contrato assinado, para você ser um jogador profissional, não depende somente de você. Você ainda está aqui por um motivo, porque tem medo. Tem medo de ser um fracasso, tem medo de decepcionar seus pais, tem medo de virar o jogador frustrado para seus colegas. Você tem medo de chegar com 20 anos de idade e não ter assinado contrato nenhum. E se sentir perdido na vida sem saber o que fazer. Tem medo de tudo ser uma grande perda de tempo, um esforço em vão. É por isso que você ainda está aqui. Você posta frases no Instagram dizendo que Deus vai te honrar, que você vai calar a boca de muitos que desacreditaram. Mas no fundo, lá no fundo do seu coração, ainda existe dúvida. Nós assumimos o compromisso aqui no início do vídeo de falar a verdade. E chegou a hora de falar. Nós não sabemos quando você deve desistir do futebol profissional. Porém, sabemos quando você não deve desistir. Ouça com atenção que o nosso atleta do centro de formação, Luiz Felipe, que tem 18 anos e joga no comercial atlético, o clube do Piauí, falou durante uma conversa que tivemos com ele sobre sua jornada no futebol. Para eu entender também o que mais influencia a vida de vocês, de fato. O cara foi manter a fé. Justamente manter a fé. Não desistir, porque naquele momento meu eu pensei sinceramente em me aposentar. Eu fui parar, porque eu não via mais esperança. Comprei o ligamento aos 17 anos. Terei que esperar mais seis meses para operar. Já estava quatro meses parado. Depois de dez meses, eu ia esperar mais nove meses para jogar. Eu estava mesmo sem esperança nenhuma. Aí eu te mandava mensagem no Instagram. Aí a gente começava a bater o papo. Bati o papo, aí eu comecei a assistir a aula do CFGA. Sobre o momento certo de desistir, continuar no momento difícil. E foi isso que manteve, porque senão eu teria parado mesmo. Lesão, desconfiança, banco de reservas, nervosismo, físico abaixo, erro no jogo, frustração, derrota, saudade, crítica, pressão da família, complexo de inferioridade, falta de confiança, dificuldade financeira e falta de oportunidade. Nada disso é um sinal do destino que você deve desistir do futebol. E se você já tem, sei lá, você está com 13 anos e está vendo esse vídeo e você acha que não estou falando com você, se você quer jogar futebol, bom, tem uma boa e uma... É uma notícia que ela pode ser boa ou ruim, né? Vai depender da sua interpretação. Se você tem 13 anos e se você está querendo jogar futebol, você já tem que amadurecer, tá? No futebol você não tem espaço para criança, você não tem espaço para preguiça, você não tem espaço para, cara, egozinho, né? Você não tem espaço para vitimismo, você não tem espaço para isso. O futebol é realmente um lugar extremo e ele te obriga a ser maduro, independente da sua idade. Seguindo o conselho do grande professor e psicólogo Jordan Peterson, nós temos uma pergunta. Você quer ter segurança ou ter força? É impossível ter os dois. Se você escolhe segurança, jamais poderá seguir a carreira no futebol. Todas essas barreiras fazem parte da vida do jogador. E vamos além disso. Elas moldam sua personalidade e te deixam mais forte. José Ortega Gasset uma vez disse Os obstáculos que aparecem na sua jornada, e aqui podemos estender para além do futebol, fazem parte da sua vida. Quando você aceita essa realidade e entende que as suas circunstâncias são parte de você também, surge a possibilidade de mudá-las. E toda vez que você consegue mudar a sua circunstância, você amadurece e muda junto. A sua família, seus amigos, todas as pessoas que confiam em você, próprio Deus, se você acredita, não ficarão decepcionados se você não atingir o nível profissional do futebol. Você irá decepcioná-los se for fraco e fugir das responsabilidades da sua vida. E o futebol exige um pouco de loucura também, por que não? Você precisará tomar decisões que ninguém vai entender. Nunca esqueça que prudência demais é sintoma de medo. Um pouco de loucura faz bem sim. Aristóteles disse uma vez, nunca existiu uma grande inteligência que não tivesse uma veia de loucura. O seu maior erro é se entregar pela metade, é acreditar pela metade e se dedicar pela metade. Nesse ano de 2023, decida se entregar por completo à jornada do futebol. E eu vim pra cá, mano. Rapaz, eu bati em porta, em porta. Do Goiânia eu fui mandado embora quatro vezes. Do Vila eu fui mandado embora uma vez. Do Aparecido eu fui mandado embora uma vez. Aí eu falei, p***, bicho. E agora? Oh, meu Deus, me ajuda. Uma notícia aqui de última hora, até saindo um pouco do roteiro. Acabamos de receber uma mensagem do Matheus Alsec, atleta do Centro de Formação de Geração de Atletas, dizendo que ele foi campeão de uma competição de base. O Matheus chegou como um jogador de escolinha, sem confiança, sem muitas perspectivas. E decidiu abraçar suas circunstâncias. Decidiu entender o que o José Ortega e Garcet disse. Ele era ele e as suas circunstâncias. Decidiu entender, ir pra cima disso. E conseguiu agora, estamos muito felizes, inclusive, de saber que ele, além de ter entrado em uma base, conseguiu ganhar um campeonato. O Matheus, ele não chegou no profissional ainda, mas ele tá no caminho. E aqui a nossa intenção, o nosso desejo é que o próximo seja você. Pare de dar voz ao medo de decepcionar, medo de não ser reconhecido, de que tudo seja em vão. Isso tudo são apenas medos e ideias que vão te prender a se entregar de verdade pro futebol. Assuma um compromisso com a sua própria história. Não desista do futebol por medo. Não desista do futebol por causa de injustiça. Não desista do futebol por causa de banco de reserva. Não desista do futebol porque está vendo seu amigo vingar enquanto parece que você está parado no tempo. Não se dobre ao vitimismo. Não se dobre ao medo. Não se dobre às suas fraquezas. Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra, disse. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que irá acontecer? Nós e nem ninguém pode dizer se você vai se tornar profissional. Mas nosso conselho aqui é... O que é que é que é que é a terra? Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você fazer um lance que num momento tão importante na minha carreira e acabar sofrendo, né? Pelo menos, Damilo! 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 Graçifica a Chapecoense! Eu falei pra minha mãe que eu não queria mais jogar porque não tava indo e ela falou pra mim tentar mais uma vez. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, cara. O que eu sei pra viver? Pô, sou um desgraçado da vida, velho. Quem sou eu? Quem sou eu pra viver? Eu queria poder dar alegria ao meu povo. Se entregue de corpo e alma à jornada do futebol sem medo do resultado. Fortaleça seu espírito e alimente a esperança. Esse é o único caminho que nós do GA acreditamos que seja possível tornar seu sonho em realidade. Pinto, faz, Neymar! Faz, Neymar! Gol! O seu sonho está realizado, menino! Gol do Michel! Gol! Bruno Henrique de novo! Ele virou o jogo na estreia! Bruno Henrique reverenciando a torcida do Flamengo! Também queremos dizer que nesse ano de 2023, você tem a oportunidade de não caminhar sozinho nessa jornada que a gente sabe que é árdua, que é difícil, que é o futebol. Nós temos o Centro de Formação, que é a maior plataforma com estratégias do alto nível para jogadores de futebol. Lá, você não estará sozinho. Nós temos mais de 400 jovens atletas que sonham e se dedicam para o futebol. Lá, a gente compartilha dores, sentimentos, pensamentos que você aí, dentro de sua casa, também pode viver. Temos atletas que jogam copinha, que foram para a Europa e Estados Unidos, passaram em peneira, entraram em base. O próximo tem que e deve ser você. Clique no link da descrição e se torne um atleta do Centro de Formação do Geração de Atletas. E se você foi impactado por esse conteúdo, pedimos que compartilhe esse vídeo com um amigo seu, alguém que compartilha da mesma jornada no meio do futebol. Obrigado por assistir e até a próxima. Hashtag TeamGA Tchau.